esse condicionador vai fazer o teu cabelo parar de cair agora mesmo e vai crescer horrores meus amores ele é perfeito e maravilhoso e é super fácil de fazer para essa receita eu uso apenas 200 gramas dessa máscara aqui ó vegana gente da escala é uma maravilha vocês sabem já tem muitas receitas aqui no canal que eu mostro que eu uso esse essa máscara aqui né de hidratação da escala ela pode ser usada como creme de pentear e também como máscara de hidratação porém eu uso muito ela como quando preparo os meus condicionadores tá eu vou preparar aqui com apenas 200 ml meio litro de um condicionador tremendamente maravilhoso e que dá para usar de um a dois meses e o melhor de tudo que o cabelo cresce horrores gente estiver com queda vai parar agora mesmo de cair isso mesmo bem se for só problema no couro cabeludo é se for caspa se borreia rapidinho para de cair tá para essa receita eu uso a babosa gente lembra aquela babosa que eu ensinei como armazenar olha só como ela tá linda meio litro de baba de babosa que eu deixei seis meses na geladeira guardadinha você pode deixar de mais seis meses até mais tempo e vou usar para essa receita o óleo de rícino tá o óleo de rícino é maravilhoso gente para os cabelos porém você tem que usar mas tudo nas proporções certinha como a eliz vai te mostrar aqui sem exageros tá bom para dar super certo teu cabelo vai parar de cair ainda até hoje com certeza se a sua alimentação é boa se você beber bastante água tá se não tem calvície então se apenas queda de cabelo devido a caspa você borreia essa é esse condicionador gente ele ajuda horrores tá e para mesmo tô te falando que é excelente uma maravilha age mesmo aqui ó a babosa deu uma bela sacudida no vidrinho já coloco aqui vou colocar 300 ml de gel de babosa 200 apenas 200 gramas de creme de hidratação caso você não tiver usando esse creme de hidratação pode usar o creme de hidratação que você já usa eles eu posso usar o meu condicionador pode sim também funciona tá bom já deu um like para eles se não já mete o dedo nesse like e agora amores o óleo de rícino que também pode ser substituído por o óleo de alecrim que eu ensino fazer aqui no canal para essa receita usa apenas uma colher de sopa bem cheia tá ele não pode gente não pode usar duas três colheres muito óleo de rícino aqui tá para que não dê efeito contrário tá bom então essa quantidade olha só então agora só dá uma sacudida e começar a usar essa maravilha de condicionador que super funciona eu quero que vocês façam tá e depois vocês voltem aqui nos comentários me contem o resultado de vocês tá eu gostaria muito de saber porque é tudo de bom amores esse condicionador é uma maravilha teu cabelo cresce horrores tá bom cresce muito mesmo muito rápido e começa a nascer muitos fios novos no cabelo que tá muito ralinho ele vai ficar bem mais grosso e aqui está pronto meio litro de condicionador gostou curte compartilha e me conta nos comentários um beijão e até a próxima